A Rosa é uma flor Do primeiro encontro do nosso dia Com a vida querida Com a vida mais garrida Tem que irir de uma reborda, Charlie 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 Depois que o primeiro homem Maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos, com princípios E dignidade de me libertar Por isso sem preconceito eu canto Eu canto a fantasia, eu canto o amor Eu canto a alegria, eu canto a fé Eu canto a paz, eu canto a sugestão Eu canto na madrugada Tem que irir de uma reborda, Charlie Pois eu canto até da minha amada Esperada, desejada, adorada Tem que irir de uma reborda, Charlie 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 Olha como o céu é azul Tem que irir de uma reborda, Charlie 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 Se inscreva no canal.